Cinco novas Royal Enfield que você pode esperar serem lançadas muito em breve. É, Americano, reportagem fresquinha, meu filho, aqui na revista Rushlane, que fala de cinco novas Royal Enfield que você pode esperar na Índia, mas que nós sabemos que vão alcançar o mercado mundial. Vamos falar um pouquinho dessas cinco motos, inclusive na ordem de lançamento dessas motocas, porque tem muita coisa nova chegando por aí. Lembrando que aqui no Brasil ainda estamos na expectativa de chegar de duas motocas ainda esse ano, né cara? Que são a nova Shotgun 650, moto que vai incorporar o mix das motos que são da plataforma Twin, e também da nova Himalaya 450, que inaugura uma nova plataforma aqui no Brasil de 450 cilindrados. Vamos falar um pouquinho dessa reportagem da revista Gadoade, americano. Mas antes eu quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, deixa um comentário também pra ajudar a gente a manter essa relevância no YouTube. Impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, americano. Revista Gadoade, né? Five upcoming Royal Enfield bikes you should wait for in India. Ou seja, cinco motos da Royal Enfield que você pode esperar para a Índia, né? E de cara, Rushlane já mete, a Gadoade, no caso, já mete aqui uma renderização, que essa sim foi feita pela revista Rushlane, que seria da nova, vamos colocar assim, Guerrilla 450, né? Essa moto tem uma particularidade que é interessante, né? Ela traz o motor de 450 cilindradas da Himalaya em 450, mas ela vem nesse estilo aí. Isso aqui é uma renderização ainda, mas nós temos também as imagens dessa moto que já apareceu em alguns vazamentos de imagens aí em testes pelas ruas indianas e tem a sua data de lançamento lá na Índia confirmada para o próximo dia, daqui uma semana, hoje são 10 de julho de 2024, pra você que tá assistindo lá no futuro, então no dia 17 essa moto será lançada com essa nova plataforma aí, 450, né? E essa moto, ela tem a mesma pegada da Hunter 350 aqui no Brasil, né? Que nós temos aqui no Brasil, inclusive a moto mais barata da Royal Enfield, que seria uma moto mais voltada para uma Roadster misturada com Scrambler. Contem pra mim o que você achou dessa motoca aí, mas traz uma plataforma bem nova e o mais interessante, ela pesa apenas 2 quilos a mais do que a nova Hunter 350 que nós temos aqui no Brasil e ela tem o dobro da potência, ela chega a 40 cavalos de potência. Seriam essas motos uma expectativa a mais para aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a plataforma J, né? que significa aí Meteor 350, Classic, né? Ou Classic 350 e a Hunter 350, que entregam apenas 20 poneizinhos de potência, pode ser uma boa alternativa. Principalmente se essa moto chega na faixa dos 25, 27 mil, pode ser uma boa alternativa aí. E a grande pergunta que fica é o seguinte, quantas outras motos virão nessa plataforma J, aliás, nessa plataforma 450 da Royal Enfield? Pode ser que venham umas motos aí, inclusive moto custo, né cara? Inclusive moto clássica, né? Então a primeira moto seria a Guerrilla 450, uma moto que também está aí na iminência de ser lançada, é uma Classic 350 no estilo Bobber, né? Que eles estão chamando aqui de Goan, ou Goan Classic 350, né? Que seria uma moto, que seria uma variação da Classic 350, né? Mas com um aspecto mais de Bobber, né? Com esse paralama separado do banco, né? Então tem até algumas imagens aqui dessa moto nas ruas indianas, estou colocando na tela aqui para vocês. Então a expectativa é de que essa moto seja lançada posteriormente à Guerrilla 450. Então dá tempo esse ano ainda, pode ser que ela venha esse ano ainda, mas tem coisa que vem só lá para o ano que vem. A revista traz também aqui, bastante evidente, que haverá uma atualização na Classic 350, né? Então ela fala que a Classic foi introduzida na plataforma J, né? E que ela receberá, depois já tem três anos que essa moto foi lançada, né? Ela receberá uma atualização, um facelift, vamos colocar assim. Eles vão mudar um pouquinho a moto. Então essa será mais uma alternativa aí, mas eu não faço a menor ideia de o que eles vão fazer nessa moto, e muito menos faz ideia a revista graduada. Eu só menciono isso aqui, que essa moto será atualizada em algum momento, em breve, né? Completando a nossa lista aí, mais duas motocas, e essa sim na plataforma Twin 650, que é a mesma plataforma da Super Meteor, da Shotgun, né? Da Interceptor e da Continenta GT, né? Então nós podemos esperar aí uma moto que seria uma Classic 650, né? Interessantíssimo, né, cara? Que mantém os elementos da Classic 350, mas que traz esse motor twin com 47 cavalos de potência, um motor que vai entregar muito mais a situação de estrada, né? E também nós temos a certeza, porque já vazaram imagens, né? Do lançamento de uma Bullet 650. Então pelo menos mais duas motos aí na plataforma Twin. A americana Royal Enfield vai lançar um motor maior? Cara, nós sabemos desde o ano passado que existe um projeto na Royal Enfield pro lançamento de um motor com 750 cilindradas. Mas tão logo essas notícias apareceram lá no ano passado, elas ficaram por lá. Esse ano não se fala ainda nisso aí, mas a gente sabe que a Royal tem sempre projetos de expansão, né? Inclusive, foi notícia essa semana aqui no Brasil e também na Índia, né? De que a Royal Enfield registrou a patente de uma moto elétrica, né? Uma moto elétrica que traz até elementos muito clássicos, né? Tô colocando na imagem pra vocês aqui uma renderização também da revista Rushline. Mas foi registrada a patente dessa moto, então está em produção aí também uma moto elétrica, porque certamente a Royal Enfield não vai perder o fio da miada nessa história toda da eletrificação das motos. Nenhuma marca vai. Beleza, americano? Chegou até aqui? Comenta aí. Cinco Royal Enfield. Coloca aí pra nós pra saber que você chegou até o final desse vídeo. Um abraço pra você. Excelente semana. Uma semana abençoada pra você, pra sua família. E daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá pro Belém e Pará. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley-Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama. Moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que tá toda preparada. Didão moto alto custo, que é o melhor e mais barato pro mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio. Porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu!